e E aí e aí e rapaz como é que vocês se matam desse jeito seus clarified Não apareceu, tá ligado? Mas ele, mano. Daí, costa aí, tipo. Gosta aí, cidadão. Esse, cidadão. Gosta aí. Esca a mão na cabeça aí, cidadão. Bota a mão na cabeça aí. Boa tarde, doutor. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Opa, boa tarde. Tudo? Tudo na paz. Tem algo de errado aí, doutor? Negativo. Tá vindo da onde aí, o senhor? Tá aqui, revistando aqui. Tô vindo lá do pouco tempo. Pô, JN, papo reto, mano. O senhor já foi preso já alguma vez? Tá sem nada, estica. Tá sem nada. A gente tá fazendo esse tipo de abordagem, porque, ó, nessa comunidade aqui, a gente tá tendo muita denúncia de droga, certo? Então, a gente tá... Quem a gente vê assim meio suspeito, a gente tá fazendo abordagem. Mas o senhor tá tudo certinho aí, viu? Obrigado aí pela cooperação. Disponha da Polícia Militar, tá bom? Vai cortar uma aqui. Tá bom aqui, tá bom aqui. Tá bom, tá bom. Eita, porra! Tem o outro tapé, o outro tapé. Vai correndo aí, vai correndo aí que eu vou subir. Não tá no visual, não. Tô no visual dele, eu acho. Subiu no carro, Steve. Bora, 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 bora. Caraca, Steve. O cara ligou o motor na bundinha, Steve. Papo reto. O cara botou o motor na bundinha em carreira, mano. Perna pra quem a gente quer. Acha mais, não. Acha mais, não, Billy, viu? Não pra onde ele foi? Não, não vi nada. Quem falou aí, Steve? Fala, doutor. Opa, boa noite, senhores. Boa noite. Será que a gente pode entrar aí? Lógico. Positivo. Focar nos estudos, papo reto. Opa, a gente veio ver como é que tá a situação da mecânica aí em relação a usar o vará, entendeu? Tá no nome de quem? Tá no nome do senhor? Como é que tá aí a documentação da mecânica? Então, de falar que não tá no meu nome, entendeu? Tá no nome do antigo dono. Ele acabou indo embora, se mudando. E deixou a mecânica pra mim e acabou não mudando o nome, entendeu? O senhor tem alguma documentação aí pra gente tá podendo fazer aqui? Entendeu? Tá no nome do antigo dono. Tem lá em cima. Posso lá pegar? Pode sim, vai lá pegar pro gente dele pegar. Ele vai trazer o alvará aí, Steve? Passar pro nome dele aí a mecânica. Feche. Como é teu nome completo aí? Bem 10. Bem 10, né? Tá assim no seu RG? Isso, isso. Seu RG? É 11. RG 11, né? Positivo. Positivo. Ô, Steve, o nome do mesmo aí é bem 10 e o RG dele é 11. Tem como tu conferir aí? Só o nome do... O nome da mecânica, né? O nome da mecânica aí. O nome da mecânica aí. Alguém escuta? Alguém escuta? É... Elementos. Elementos, né? Elementos. Tão me chamando no rádio aqui, Steve? Pera aí. Adianta aí, central. Tenho um... Carro, um churro, um guster parada na frente do pedágio. Que é sério? Positivo, Steve. Vamos já averiguar aí o... Vamos já averiguar a ação. Fechou. Positivo. Aí ela tá com o motor que parece identificado. Tá abandonado aqui. Tá bem da rodovia que tá bem aqui. Detran tá no QAP aí? Já temos vocês aí. Sim, sim. Beleza. O Detran que tá falando. Ah, o Detran. Pode fazer o recolhimento aí, Detran. Se tiver obstruindo a via. Fazer o recolhimento. Tá, mas o senhor não quer vir cá averiguar se tem alguma coisa dentro do carro? Positivo. Tô só terminando aqui de averiguar um alvará da mecânica. Pra saber se tá tudo legalizado. E a gente vai fazer QTI ou QTH, certo? Positivo. QKS. QKS. Bom trabalho, bom trabalho. Você também. Você também. Positivo. Por aí, Steve. Tem um chamado pra gente lá no pedágio. Ó. Alvará tudo certinho da mec. Pra cima. Opa. Tá aí o carro. Calma aí, só um minuto. Opa, Detran. E aí, como é que tá a situação? Como é que tá a situação? É, nós tava saindo da base nossa nova e deparamos com esse veículo no meio da rua. O mesmo ali tá passando o rádio ali. Positivo. Aquele cara ali tá com vocês, é o dono do carro. Esse cidadão aí, pareceu aí, relato que eu teve uma dor de cabeça aí. Não dá pra acreditar muito. É o carro. Olha isso daqui, Steve, no carro, Steve. Pera aí. Abre porta-malas. B.O., B.O., B.O. Olha aí. Nossa, meu irmão. Tem 200 munições aqui. O mesmo ali atrás, se diz, dona do veículo. Positivo. Vamos ver. Ô, Steve. Já vamos tentar já pegar ele aí. Ô, cidadão. Ô, bota a mão na cabeça aí, tiozão. Bota a mão na cabeça aí. Bota a mão na cabeça aí, por favor. Coopera aí, cidadão. Coopera, tá? Já vou logo passar o grampo aqui. Passa o grampo nele e leva ele lá pra próxima do veículo lá. Ele declarou que o carro é dele, foi o... Ô, ô, ô. Sim, ele me dizer que ele é um dor de cabeça aí, que o veículo é posse dele. Ô, cidadão. Bota a mão na cabeça aí e escora lá do lado do teu carro lá. Tem gracinha, tá? Bota a mão na cabeça aí. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Estive, recolhe o que tem aí no baú, no mala do carro, por favor. Tem nada não, tá? Tem... Não, negativo. Tem sim. E não era pra você ter tirado, não. Tem 200 munições aí. Tem 200 munições aí. Não é meu não, duro. Deixa a munição aí. Não pegue, não. Não pegue, não. Já, então. Calma aí. Bota a mão na cabeça aí. Vai entrar dentro do carro, é? Não, não, estive. Não, não, estive. Deixa. Tá vendo aí, ó. Tá bem que o neguinho pegou o RG dele, mano. Viu pra onde ele foi? Tô aprendendo o cu aqui nesse carro. Ei, macho, ó. Tu vai tomar férias, viu? Tu vai tomar férias, viu, vacilão? Tu vai tomar férias. Tu vai tomar férias porque tu já fez uma coisa feia ou não ali já, tá ligado? Tá feio um bagulho feio. Tá feio um bagulho feio ali, viado. Cara chato, mano. Tem um bagulho feio, viado. Atira pra matar. Atira pra matar, mano. Tira, tira, tira pra matar, estive. Vou dar um bomb permanente nesse moleque aqui, viu? Pega machazar, mano. Esses caras aí eu vou dar bomb permanente, viu? Vai tomar bomb permanente. Ele tá aí ainda, Bido? Ô, os VTR gostosos. Esse matador é o melhor, mano. Não dá. Dropa. Lá por trás, vamos lá por trás. Essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui, tá bom, tá bom, tá bom. Olha aí, já vi, já vi, já vi. Ele tá ali, já tá na moto, já. Tá na moto? Tu viu ele? Ele tá onde? Tá onde? Lá na frente, ó. Tá vendo não? Tô vendo. Saiu num carro, mano. Lancer. Lancer azul. Ah, pensei que era moleque. Tá ok. Bora, desce aí, menor. Poxa, pra quê? Desce todos os dois aí, menor. Eu não tô errado, não. É, já. Vai ser osso pra me pegar, mano. Tô muito rindo P1, mano. Caralho, mano. Só uma VTE é muito ruim de pegar. Eita peste, duro. Chega o policial. Essa é difícil de pegar ele, chat. Eu não pego não, só eu aqui. Só eu, vai ser difícil de pegar. Bicho. Deu menos. Ah, é muito rápido ali, mano. É, nós vai treinando. Nós tá melhorando. Sim, sim. Não, não. Não, não. É, chat. Vai ser osso. Pegar os homens aqui, mano. Esse carro desgraçado aqui, mano. Eu dar menos uma concentrada aqui, mano. Se o Cotain entrasse aí, mano, já ia ajudar. Eita. Ele trocarou. Morreu. Morreu todo o 2? Morreu um, outro. Nunca foi tão fácil. Caramba, chama o Mac aí, time. Chama o Mac aí. Se mata. Mecânico ou Samu? Chama o Samu, chama o mecânico. Deixa pra cá. Aê, aí. Boa, boa, boa. Caraca, ele tá forte, hein, Steve? Toma. Eita, bora trazer pra cá. Caralho, mano. Como é que esses caras bateram desse jeito aqui, mano? Traz outro pra ali também, Bido. Nossa senhora, olha o mala. Tá com a mala cruel, é aqui. Vala-me Deus. Vala-me Deus. Maria, viado. Meu Deus, Steve. Bingou de gracinha, sim, de gracinha. Bingou. Agora, a gente vai sair da parede. Ah, conseguiu pegar. Rapaz, como é que vocês se matam desse jeito, seus bandidinhos. Rapaz, como é que vocês se matam desse jeito, seus bandidinhos. Opa, doutor. Boa noite. Boa, boa tarde. Boa noite, boa noite, boa tarde. Ó, doutor. Esses indivíduos aí estavam aprendendo fuga da guarnição, né? Ao fazer a curva aqui, entraram em alta velocidade e bateram aí no... Na escada aí, subiram alto e vieram aí a desmaiar. Era. Só esse aqui, ó. Ah, o outro, então, botou dentro do carro, a dele. Foi. Aê, doutor. Boa, boa. Ó. Ó, pode... Pronto, doutor. Pode reanimar lá o outro lá. Ô, Nox, tem como liberar os meninos menos da rota aí, mano? Porque os meninos da rota fazia tempo que eles estão... Estão esperando, mano. Ó, minha arma ficou gostosinha, Steve, aqui, ó. Sim, sim. Mais forte. E a tua também não fica não assim? Sim. Ô, doutor, obrigado aí, hein? Disponha dessa, amor. Pica essa aí, Samu. Ai, ai. Vai. Nox, tem como... O Nox tá na... Tá na cidade... Tá na live aí, mano? Tem como liberar os meninos do PRF. Tá pegado aqui. Do raio. Peguei já. É dois, pá, pá. Papá! É dois, pá, papás! É dois, pá, pá, pá! É dois! Ai, caliquinha! Nunca foi tão fácil prender esses bandinhos de safadinho, né? Sim. Eles viraram, eles viraram o conteudinho, hein? Sim, sim. É, 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 é.